E olha, tem um campo de refugiados no Parque do Ibirapuera. Calma, não tem guerra por perto não. É um pedido de ajuda dos Médicos Sem Fronteiras, que atuam em áreas de conflito mundo afora para ajudar os feridos. A ONG montou tendas para mostrar como é a vida num campo de refugiados. E a repórter Bruna Roma foi ver como é isso. Bom dia, Bruna. Conta pra gente como é que é a vida num campo de refugiados. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É bem difícil até que chegue então a ajuda dos Médicos Sem Fronteiras. Essas milhões de pessoas que vivem em mais de 70 países que os médicos atuam em situação de conflito. Olha só, aqui foram montadas algumas tendas. Essa daqui primeira é quando a pessoa não tem mais ajuda, sai do país, então ela monta aqui o que ela tem. Depois chega essa ajuda, então as tendas começam a melhorar. Elas já montam essa daqui, essa barraca já é de lona, já tem a ajuda dos Médicos Sem Fronteiras. E eles continuam a ajudar a montar mais estrutura, então forma-se o campo de refugiados. É isso que a gente aprende aqui conversando também com os médicos, com os profissionais que aqui estão. Essas tendas aqui, olha, eu vou chamar agora o Luiz Otávio pra conversar com a gente. Ele vai explicar como funciona tudo aqui. Luiz Otávio, que a gente tem outras tendas aqui que ajudam as crianças também, que chegam desnutridas, né? É, na verdade aqui nós temos as tendas de saúde primária, quando eles chegam, os refugiados chegam, chegam bastante debilitados, andaram cinco, seis dias, às vezes semanas andando, chegam desnutridos. Então nós temos primeiro a tenda de atenção primária, a saúde, depois eles são imunizados. Imagina você que várias crianças não têm acesso à vacinação contra sarampo e meningite, que já são doenças praticamente erradicadas no Brasil. E depois temos a barraca de nutrição terapêutica, que é a barraca mais direcionada às crianças, porque elas são as que mais sofrem no campo de refugiado com a fome. Todos os profissionais vão conversar com a gente aqui durante essa exposição, explicando o que cada um faz? Sim, nós vamos ter psicólogos, vamos ter médicos, vamos ter logísticos, como eu, que cria estrutura dentro do campo de refugiado. E essa estrutura é muito difícil de montar? Porque essas situações são conflituosas, são difíceis mesmo, todo mundo, né? É, sempre é muito difícil, né? A gente recebe esse material e tem que buscar pontos de água, buscar pessoas para ajudar a montar essa estrutura. E essa estrutura toda é montada visando diminuir o impacto na saúde do refugiado. Muito obrigada pelas informações. E olha, Rodrigo, no começo da exposição a gente recebe esse cartãozinho aqui com uma história. Essa história aqui é da Anachibaba, ela é do Sudão do Sul. Depois de passar por tudo isso, a gente descobre que essa história é real. A Anachibaba é essa daqui e passou por toda essa dificuldade, preocupada então com a filha dela que estava doente e que os médicos sem fronteira ajudaram. Rodrigo? É, sem dúvida. São situações extremamente delicadas, né, Bruna? Muito obrigado, porque são pessoas, famílias devastadas que vão para campos de refugiados. Muitas vezes a situação onde vivia era pior ainda e essas pessoas acabam depois, às vezes nem querendo sair do campo de refugiado. É um desespero, um drama muito grande. Já visitei alguns na África e realmente a situação é muito delicada. A ONU também tem um programa muito importante de apoio aos refugiados, com alimentação e toda a estrutura para que as pessoas sejam acolhidas num outro país enquanto o seu está em guerra. Só da Síria, que temos visto todos os dias nos telejornais, há mais de 2 milhões de refugiados. Cálculos da ONU, a Organização das Nações Unidas, são cálculos da ONU. E a ONU também conta que no mundo todo são mais de 45 milhões de refugiados.